e que o atleta pudesse trazer para nós algumas informações. Vocês falam com o jogador. Cara, mantém aí, continua. Vocês estão fazendo vários ciclos de assistir diversos jogos, assistir um monte de coisa. Então, quer dizer que tem um espacinho naquela... Existe um processo, uma rotina nossa. A gente trabalha diariamente na CBF das 10 da manhã às 7 da noite. Todo é um núcleo duro que a gente chama de nove componentes. Uns agora estão viajando, o Fábio e o Matheus estão na Europa. Vão acompanhar o Lucas Veríssimo lá no Benfica. Estiveram vendo o Atlético de Madrid ontem. Vão na Juventus. O Sampaio, junto com o Gui, nosso fisiologista, está no México, acompanhando o Dani Alves. O Tite está indo agora para a Europa com o Juninho, Paris e Londres. E a gente continua acompanhando. Ontem a gente esteve no Allianz Arena, acompanhando o Palmeiras e o Flamengo. Agora tem os jogos de meio de semana da Copa do Brasil. Então, o processo é esse. Voltando à CBF amanhã, a gente discutir o que você viu. E a gente olha os jogos todos, não pedaços de jogos, melhores lances. Olha, discute, revê esses jogos. Discute essa lista larga. Mantenha esse processo de pertencimento do atleta. A gente está falando do Pedro. O Pedro é um jogador que tem... A gente divide as relações, né? Tipo, tem dez jogadores que eu acompanho. O Matheus acompanha outros. A gente leva essas informações para o Tite. O Pedro é um cara que está sempre... Está bem, vamos lá, não desiste. A gente está observando, continua. Então, a gente está sempre... Agora você está fazendo isso? Não, não. A gente faz sempre. Eu peguei o gancho agora. Porque agora é fácil falar do Pedro, né? Agora é fácil que ele está jogando. Agora está fácil. E antes já mantinha essa relação de... Poxa, continua trabalhando que está nessa lista de jogadores importantes. E isso é legal porque eu não sabia. Então, a CBF, vocês falam com o jogador. Cara, mantenha aí, continua. Te fala por WhatsApp e a gente vai até eles, né? Ou no seu CTs, ou conversar com as suas comissões, conversar com o seu departamento físico, clínico. A gente usa muito médico fala com o médico, preparador fala com o preparador, dirigente fala com o dirigente para ter a mesma língua, treinadores falam com os treinadores, com os atletas, conversamos muito com os atletas. É um acompanhamento diário. Assim como... Desculpa, é uma coisa legal para falar que aconteceu conosco recentemente, não tem isso nada. A gente faz também consultoria com o atleta. A gente trouxe o Felipe Luiz para ficar um dia inteiro conosco. Legal. Por quê? Porque ele é um jogador diferenciado. Não, quando acabar a carreira ele vai para algum... Ou treinador de gênero, alguma coisa. As percepções que ele tem em termos táticos e o nível pessoal dele é muito grande. É muito grande. Então, a gente trouxe ele, não sei, um dia inteiro, eu acho que era no início da tarde, e ficamos a tarde toda fazendo perguntas para ele, daquilo que ele dimensionava dos trabalhos, daquilo que foi na seleção, daquilo que foi nos treinamentos, daquilo que era nos seus clubes, para que a gente tivesse uma cadeira vazia e que o atleta pudesse trazer para nós algumas informações, alguns sentimentos que ele sentiu de experiências todas. E agora me fez lembrar... Como foi feito com o Fernandinho lá em Manchester. A última vez que a gente foi em Manchester para acompanhar os jogadores que estão lá, o Ederson, o Gabriel Jesus que estava lá, acho que foi o Fábio que foi nessa viagem, sentou, almoçou com o Fernandinho. A gente mantém essa relação, porque é difícil, a gente esteve com os atletas convocados em junho, vamos estar com eles novamente em setembro, e depois em novembro. Então tem que haver uma maneira de aproximar, e essa maneira não pode ser só online, ela tem que ser presencial, e a gente tem feito isso. Quer aprender inglês com uma professora americana de verdade, que morou cinco anos no Brasil e afluente tanto em inglês quanto em português? Clique no link na descrição do vídeo para conhecer mais sobre o curso em inglês com a gringa. Nele, a professora Lissa Walvino vai te ajudar a chegar a tão sonhada fluência na língua inglesa, com conteúdo desde o básico até o avançado, então não importa se você já sabe um pouco ou se não sabe nada de inglês. O acesso é vitalício e a um preço bem acessível. Para mais informações, clique no link na descrição do vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho